O GTA Sandras é o jogo mais vendido da história do Playstation 2, e lembrando que na época os jogos de camelôs estavam bem altas, e fez com que muitas pessoas tenham jogado esse jogo sem ter uma cópia original, fazendo com que não faça parte dessa contagem de 20 milhões de jogos vendidos no console, olha só. Bom, o jogo fez muito sucesso, recebeu várias versões, inclusive uma mobile, só que uma delas se destacou negativamente, sendo considerada a pior versão do GTA Sandras, e é isso que vocês vão entender melhor no vídeo de hoje. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paladino, então já vão deixando o like aí no vídeo, se inscrevendo no canal também, porque hoje, novamente, estamos aqui com um vídeo de GTA Sandras no canal, provavelmente o jogo favorito de muitos de vocês aí que estão assistindo esse vídeo, e é um dos que eu mais curto também, e eu joguei pra caramba esse jogo na vida, você tá doido? O GTA Sandras marcou demais a história dos videogames, e principalmente no Playstation 2, que assim como eu disse agora há pouco, o fato de ter jogos baratos sendo vendidos por tudo quanto é lugar aí, ajudou demais a popularização desse game. Ele é originalmente feito para o Playstation 2, lançado em outubro de 2004 pela saudosa Rockstar Games, e nessa altura do campeonato, a empresa já sabia muito bem o que fazer com o seu jogo, e eu acho que já tava suspentando que seria um grande sucesso também, viu? Então ela pegou tudo que tinha dado certo no GTA 3 e no GTA Vice City, melhorou em todos os aspectos, né? Trazendo uma nova cidade, bem maior com relação aos seus outros jogos, trouxe a possibilidade de nadar, trouxe uma história bem mais legal, vixi, trouxe tanta coisa, que é melhor eu parar por aqui, senão eu vou ficar o vídeo todo falando as coisas do GTA Sandras aí, né? Mas a questão é, com todo esse sucesso, meses depois, em junho de 2005, o jogo saiu para o Xbox e para o PC, hehe, vamos por partes aqui. É interessante falar dessas duas versões juntas, porque não foge muito uma da outra, só que no que foge, é pra pior, e é pra pior mesmo, vocês vão entender esse negócio. O primeiro ponto a se destacar aqui, que de fato é a primeira coisa que a gente vê, né? É com relação aos gráficos, sendo que a capacidade gráfica do Xbox e do PC são superiores ao do console da Sony, então a diferença é bem nítida, como vocês estão vendo aí de fundo. Com esses melhores gráficos, acaba tendo mais detalhes nos cenários e no jogo no geral, como por exemplo, agora há uma sombra para o CJ, sendo que no Playstation 2 era um grande borrado ali no chão, né? Porém, essa versão conta com os loads mais demorados, né? Que eu acho que é por justamente eles terem caprichado tanto em determinados pontos ali do game, ele acabou ficando mais pesado e fica com um load mais demorado no final das contas, enfim. Outra coisa impactante envolvendo os gráficos é com relação às saturações das cores, sendo que no Playstation 2 tínhamos um sol brilhante batendo ali em tudo quanto é coisa da tela, e nessa versão de Xbox e de PC não, o jogo era mais escuro, mais cinza, sei lá. Lembrando também que com relação a essas saturações aí diferenciadas, temos também os carros mais foscos no jogo também. Na versão de Playstation 2, quando você andava rápido, sempre rolava do jogo não carregar direito o fundo da tela, vocês lembram? Já aqui nessa versão, eles conseguiram meio que prolongar essa renderização do fundo ali, então você acaba jogando e nem percebe isso direito. Isso daqui realmente é da hora, é um ponto positivo aqui para o jogo. Aqui temos a possibilidade de jogar com a tela widescreen e também trocar o idioma, olha só. Só que não, não tem o português. O português só vem com os jogos da Geomatrix e ela só produz as modificações para o Playstation 2 mesmo, hein? Agora, uma das coisas mais impactantes, pelo menos na minha opinião, que é a possibilidade de trocar as músicas da rádio. Então, tanto na versão de PC, quanto na versão de Xbox, olha só, mano, é uma coisa que chega até a ser estranha da gente imaginar, né? É possível trocar as músicas das rádios. Então, pensa você jogando isso na época, colocando seus Justin Timberlake lá para tocar nas rádios. Vixe, isso aqui era da hora demais, velho. Beleza, aqui foram os pontos tecnicamente bons dessas duas versões, principalmente sobre a de Xbox, né? Só que chegou a hora de vocês conhecerem um pouco sobre a versão de PC do GTA San Andreas. Lançada exatamente no mesmo dia da versão de Xbox, A versão de PC, ela marca por não ter algumas coisas um tanto quanto esquisitas de ser retiradas do jogo. Que tem na versão de Xbox, tem na versão de Playstation 2 e não tem aqui. Olha que maluquice. Como, por exemplo, tivemos o Rampage, que são aquelas mini missões que fazemos no jogo, totalmente cortada nessa versão. O que realmente não dá para entender. Se isso fosse cortado lá no Japão, sei lá, a gente ia falar Ah, é por causa da violência, né? Incentiva a violência no jogo, sei lá. Só que cortar isso de uma versão de computador não faz sentido nenhum, velho. Não faz sentido nenhum. E outra, também cortaram o modo multiplayer local, que é aquele modo que você jogava de dois, que você tinha que ir lá no lugar pré-definido no mapa, né? Encontrava o ícone e podia jogar de dois zoando por aí, vocês lembram? Pois bem, por algum motivo, na versão de PC também tiraram isso, olha, velho. Agora, vamos para uma lista de outras coisas alteradas aqui, que não dá para entender. Olha só, vão anotando aí, hein. Não tem reflexo de coisas em helicópteros. Aliás, tem um efeito bem bugado com relação às hélices dos helicópteros também, sei lá, fica um negócio muito estranho ali. Na verdade, esse jogo tem até alguns problemas nas cutscenes também, que acontece dos carros travar. Vocês já viram isso? Não faz sentido. Como que a Rockstar disponibilizou um negócio assim, mano? A animação do paraquedas é meio piorada também, olha só. Aqui temos menos pedestres nas ruas. Na verdade, o que parece que foi feito foi uma redução de lugares que eles podem passar. Então, tem vários trechos de ruas ali que ficam extremamente desertos. Olha que coisa maluca, velho. Há também menos objetos animados em cutscenes. E há também menos objetos que você consegue interagir e atirar pelo cenário também. Uma outra coisa alterada aqui, sem noção, foi ter cortado alguns veículos do jogo. Como, por exemplo, o carro do cachorro quente. Mano, sério. Para a música, vamos raciocinar aqui. O que dá na Rockstar de olhar para o jogo e pensar? Ah, multiplayer online? Nhe, deixa quieto. Novas missões exclusivas para PC, para fazer todo mundo querer jogar porque tem coisa a mais para fazer com o CJ? Nhe, nhe, deixa quieto também. Cortar o carro do cachorro quente? É, isso aí. Isso aí é bom. Vamos cortar esse carro do cachorro quente aqui que não agrega nada. Mano, isso aqui não faz sentido nenhum. Querem uma outra coisa sem sentido? Cortar a quantidade de rodas de alguns carros. Onde na versão de Playstation 2 tínhamos quatro rodas ali atrás e algumas picapes ali do jogo. E na versão de PC temos só duas. Olha isso aqui. Essa alteração ficou interessante aqui. Agora ficou melhor. Agora eu vou jogar a versão de PC aqui, hein? Eles cortaram as fases da lua. Sendo que no Playstation 2 temos vários modos, né? Lua crescente, minguante, sei lá o quê. E aqui a lua fica apenas cheia. Não tem alteração, fica apenas essa lua aí em tudo quanto é ambiente noturno aí nessa versão do jogo. Fora alguns outros locais por aí que decidiram cortar o que estava no cenário sem motivo nenhum. Mas, pra não ser injusto aqui, eles colocaram esse maravilhoso guindaste no jogo. Olha que maravilha. Agora ficou da hora esse jogo mesmo, cara. Agora eu vou comprar esse jogo aqui. Outra coisa é que no Playstation 2 a gente tinha a possibilidade de sujar o carro passando por areias e terras por aí. Cês lembram? Bom, aqui na versão de PC eles cortaram isso e ainda pra pior. Sendo que agora seu carro está sujo o tempo todo. Qual a lógica disso? Cortaram o código do carro poder andar na água. Pra que isso, Oxnard? Por quê? Por quê cê faz isso? E ah, fora o suporte problemático do controle de Xbox 360, né? Sendo que os gatilhos nem funcionavam direito. Depois de um tempo dessa versão 1.0 de PC, recebemos a versão 2.0, que cortava o famoso cafézinho quente. Que na verdade até contei um pouco sobre isso de versão 1.0 e 2.0 em outro vídeo aqui no canal. Então, quem quiser conferir, passa lá depois. E nessa versão 2.0, eles tentaram melhorar algumas coisinhas. Colocaram o 1080p bonitinho. Colocaram também os carros sujando e limpando que nem era no Playstation 2. Consertaram as cores dos carros também quando eles explodem. Enfim, tentaram consertar uma coisa ou outra ali. Mas não agradou muito não. Principalmente por dois motivos. Por quê? Quem começava o jogo lá no 1.0, não conseguia continuar o jogo com essa nova versão. Porque o load não funcionava. E a outra, é que não tinha suporte para mods. E vocês sabem, né? A versão de PC é famosa por ter modificação de tudo quanto é coisa também. Colocar seu mapa, seu personagem, sua roupa diferenciada. Enfim, eles cortaram isso nessa versão. Olha que da hora. Agora, anos depois, o game saiu para Steam. E vocês acham que melhorou? Não. Eles meio que voltaram atrás com a versão 1.0, que é essa toda problemática que eu contei aí nesse vídeo. Sem o cafezinho, é claro, né? Tiraram o suporte de mod novamente e lançaram o jogo. Resultado, é a pior versão de GTA San Andreas. Ela não conta com as melhorias da versão 2.0. Teve até corte de música, na qual a Rockstar perdeu a licença e nem quis atrás lá de fazer renovação. Fora que mesmo agora tendo suporte para o controle de Xbox, coisa como as forças ali que você aplica no botão para acelerar, por exemplo, foram totalmente ignoradas. Ou seja, conseguiram piorar uma versão que já era ruim. Pois bem, galera, esse foi o vídeo de hoje apresentando para vocês aí a pior versão do GTA San Andreas. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí outros jogos que vocês querem conhecer a pior versão também, tá bom? Às vezes eu posso trazer aqui como um quadro no canal, se vocês curtirem. Lembrando, muitas das coisas que eu falei e mostrei no vídeo foi graças ao meu amigo Joiveno, tá bom? Então fica o meu agradecimento aqui a ele. Como é a recomendação final, eu deixo esses outros dois vídeos aí para vocês conferirem. Na verdade, o vídeo de GTA San Andreas é o que mais tem aqui, né? Então quem curtir o jogo pode se inscrever, que não vai se arrepender. Então é isso, muito obrigado a todos, falou e tchau, tchau.